Deixei exatamente como eu encontrei. Não, eu não desarrumei a sua casa. Não, eu saí daqui e deixei tudo exatamente tudo arrumadinho. Só. Até a louça que tava na pia, que não fui eu que usei, eu deixei lavada pra você. Você pode perguntar pra Ju. Eu vou dizer mais uma vez, ok? Eu não consigo viver nessa bagunça. Não, eu também não consigo viver em bagunça. Você foi na minha casa já. Tinha essa bagunça lá? Tinha? Olha, se você não faz isso na sua casa, você faz na minha, ok? Porque não é a primeira vez. Foi ela, Ed. Eu não tenho certeza que foi ela. A May, ela tava aqui. Como tava aqui, só? Tava aqui. Tava aqui, ela ficou olhando a gente fotografar, ficou debochando da gente o tempo todo. Só, por favor. Não desce agora. Desce, pergunta pro porteiro se a May não tava aqui. Pergunta. Só, eu conheço a May há anos, ok? Ela seria incapaz de deixar uma coisa fora do lugar. Certo. Temor, respeito pela privacidade do outro. Jamais mexeria num lápis, numa caneta que fosse, sem a minha autorização. Não acredito mesmo que ela seja assim. Só que eu acho que ela é assim só do seu lado. Eu não vou permitir que você faça uma acusação dessas. Eu tenho certeza que foi ela, Ed. Eu tenho certeza que ela fez isso pra me prejudicar. Não é de hoje que ela me persegue, não. Eu nunca falei nada pra você pra não criar problemas, pra não atrapalhar o nosso casamento. Mas as outras vezes também, quando eu fazia faxina aqui, quando as coisas desapareciam, mudavam de lugar. Era ela, Ed. Sol. É de todas as vezes que a gente se desentendeu. Foi porque ela tava aqui. Eu saí, ela continuava aqui. Exatamente como aconteceu hoje. Eu saí, ela ficou aqui sozinha. Não é possível que você não ache isso, pelo menos estranho. Sol. Eu já disse pra você que ela chegou a defender você, naquele episódio da desarrumação. Eu disse pra você. Não duvido disso, não. Ela fez isso pra desviar sua atenção de uma coisa que ela fez, pra se proteger. Ed, você pode gostar da May, ela pode ser sua noiva. Mas ela não é boazinha. Ela é falsa. Ela é muito falsa. Eu vou pedir mais uma vez, pra que você não fale assim dela. A pasta de dente, por exemplo, eu assumo. Eu assumo, eu apertei no lugar errado, eu apertei num lugar diferente do lugar que você falou que queria que eu apertasse. Então quando eu faço, eu assumo, eu não tenho problema, não. Agora eu não vou ser responsável, eu não vou ser acusada por um monte de coisa que eu não fiz. Tá tudo bem, Sol. Tá tudo certo. Agora eu vou ter que contratar alguém pra arrumar essa bagunça. Eu arrumo, Ed. Eu faço esse favor pra você, tá? Mas abra o seu olho com a May. Abra o seu olho. Porque tem um monte de coisa que eu não te contei. Que coisa? Coisas. Nada importante. Esquece. Ela que continue a me provocar, porque aí eu vou contar. Eu realmente, eu passei lá. Eu vi as duas meninas. Eu até me ofereci pra ajudar em alguma coisa. Eu não estou duvidando de você, minha. Sim, mas eu cheguei a oferecer uma roupa minha, você entende? Uma roupa minha! Que estava na sua gaveta, pra que ela tirasse uma das fotos. Coitada! A roupa que ela estava era horrorosa, não tinha estilo, era... Você tinha que ver a minha casa. Eu fiquei louco quando eu vi o estado da minha casa. Olha, ainda bem que ela teve consciência e arrumou tudo de volta. Mas eu... O que me preocupa nessa... Nessa menina? É o empenho que ela tem de me colocar contra você. Não, me desculpe. Eu acho que eu não devia ter contado isso pra você. Devia. Devia? Devia. É bom que eu fique alerta. E até evite de encontrar com ela nas vezes que ela tiver que estar na sua casa. Não, ela não tem que estar na minha casa. Nunca se sabe. Eu achei que elas tinham ficado constrangidas com a minha presença. Eu saí e deixei as duas. Se eu soubesse que iam cometer esse vandalismo, eu tinha ficado. Tinha esperado elas saírem. Ok, May. Vamos esquecer esse assunto, ok? Eu tô até me sentindo culpado de ter trazido um problema desse tipo pra você. Desculpa. Ódio, Ju! Que ódio que eu tô! Que ódio! Eu, se fosse você, contava tudo pra ele. Não escondia nada. Abriu o jogo. Contava das vezes que ela foi na boate. Contava que ela ofereceu Nick pra se casar com você. Não aliviava ela em nada. Mas ficou engasgado aqui. Quase que eu falei. É sorte que eu parei pra pensar duas vezes. Eu não ia ter esse sangue frio, não. Se ele desistisse de casar... Você acha? Eu não sei, Ju. Eu não sei. Ele acha essa mulher tão incrível, sabe? Tão honesta. Tão incapaz de mentir, de me fazer algum mal. Ele não me conhece, Ju. O que o Ed sabe de mim? Nada. Ele tem uma simpatia. Mas ele não me conhece. A May, ele sabe quem é. Agora eu, não faz nem ideia de quem eu seja. Mas dá pra avaliar, não dá pra avaliar. Não, Ju. Não dá pra avaliar, não. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que sai de dentro de uma caixa na casa dele. Que ele não sabe se eu tenho família, se eu não tenho. Se eu tô sendo procurada pela polícia, se eu não sou. E não sabe nada de mim, Ju. Ele sabe tudo da May. Ele tem todos os motivos pra acreditar em qualquer coisa que ela diga. Se é assim, amiga, fica longe dessa mulher. Quanto menos você passar na frente dela, melhor. Pra ver se ela te esquece. É só o que eu quero mesmo. Que ela me esqueça.